Opa gente, Daniel Versoza diretamente do New York Treta com nova notícia no ar e dessa vez o Tiago Magrelo, mais conhecido como o irmão do Zóio ou Tiago Zóinho, antigamente, ele apareceu com um novo vídeo do Alec. A gente vai mostrar pra vocês, mas é preciso deixar algumas coisas claras aqui, não acreditem no que é falado pelo Alec, tá bom? Por quê? Porque ele foi com segundas intenções na casa do Tiago Magrelo e outra, em seguida que mostrarmos esse vídeo, iremos mostrar ponto a ponto, inclusive, um pronunciamento feito pelo Tiago Magrelo, onde mostra o real estado do Alec nesse momento. Aliás, iremos mostrar também um pronunciamento do Zóio, que já foi feito em um vídeo anterior, pra que vocês relembrem e botem na cabeça que não dá pra confiar 100% nas palavras proferidas pelo Alec. Perfeito? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha no que foi falado pelo Alec. Olha quem colou em casa aí, ó. Aí mano, beleza mano, vou mandar um forte abraço aí pra todos aí, mano, tá ligado? Eu vou falar aí pra todos, mano, que eu e o Zóio tamo voltando aí, conversando aí junto, sendo amizade por eternidade, tá ligado? Ó, ó, ó gente, alguns pontos aqui, olha a cara que ele tá fazendo, olha a careta, que porra é essa? Primeiro ponto, tá? Segundo ponto, amizade, tamo de volta pela eternidade, que vamos gravar de novo, que não sei o quê. Isso daí claramente, claramente é ele querendo alguma coisa, vocês conseguem perceber? Assista o resto aqui com esse pensamento de que o Alec quer alguma coisa, percebam. Vai lá, energia, né Alec? E tamo junto, mano, e forte abraço pra todos, e vai ter novo conteúdo aí no futuro, pra todos nós, pra toda a alegria do povo, e é nóis, tamo junto. O que que você tá fazendo por aqui, Alec? Hã? Você ouviu? O que que você tá fazendo por aqui, Alec? Vocês perceberam? Tem alguns pontos aqui. O Alec apareceu do nada na casa do Tiago Magrelo, ele já vai contar aqui com mais detalhes, e percebam como que o Alec vai ficar sem graça após essa pergunta. Veja o jeito dele, a postura dele, como ele vai ficar sem graça, ó. Ah, cara, responde aí, a galera tá preocupado com você, pô. Tô andando, tô andando, tô andando. Tá tranquilo? Tô andando. Você vai fazer uma visita pra mim? Vamos ver o vídeo, vamos ver o vídeo. Você quer ver? Vocês perceberam, né, que ele ficou sem graça? E em breve vocês vão saber o porquê que ele ficou sem graça, e o que que ele foi fazer na casa do Tiago Magrelo. Vamos seguindo aqui. Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo, galera, Alec. Perfeito. Ó, aí, esse foi o vídeo com a parte do Alec, perfeito? Agora, o Tiago Magrelo, ele vai explicar pra gente o que que o Alec foi fazer na casa dele, o porquê que ele gravou esse vídeo, o porquê que o Alec tava meio que estranho fazendo essas caretas. Mas antes de mostrarmos essas coisas graves aqui pra vocês, vamos pra um recadinho. Ó, rapaziada, tô chegando com os dois pés no seu peito. Por quê? Porque a Blaze tá com novidade. Pra começar aqui, logo de cara, o Google Ads certificou a Blaze, pouquíssimas plataformas tem esse luxo. E segunda novidade aqui do dia, a Blaze lançou o Fruit Slice. Pô, você tem que experimentar, é um jogo divertido. Mas antes de eu mostrar, é preciso falar que é preciso ter 18 anos ou mais pra jogar, e também responsabilidade acima de tudo. Perfeito? Agora vamos lá, que eu vou mostrar o Fruit Slice pra vocês. Ó, rapaziada, eu já tô aqui no Fruit Slice, basicamente você vai clicar ele aqui, ó, embaixo de Tower, Fruit Slice, perfeito? Aqui você vai selecionar o valor da sua aposta, coisa simples, vou colocar aqui 700, perfeito? 10% da minha banca, acho que tá de boa. É, gosto de colocar o som do jogo, dá um clima, sabe? E clica em começar, as frutinhas vão começar a pipocar na tela, você tem que cortar elas, tomando cuidado pra não cortar a fruta-bomba, ou seja, as bombas que vão vir disfarçadas de frutas. Cês vão entender aqui, ó, vamos lá. Perfeito, começou o jogo. Tá, 1.21. Não vou cortar a pera, não vou cortar a pera. Vou cortar, ó, 1.66. Vou cortar a pera, 1.42. Vou cortar a cere... Não vou cortar a cereja, eu não quis, é o destino. Vou cortar a maçã... Aí, ó, perfeito, a laranja, pronto. Vou retirar aqui, ó, pra mim já deu, tá? Pra mim já deu. 2.661, meu saldo subiu pra 9.710... Não, 770, perdão. E, basicamente, é isso, rapaziada. Lembrando que a Blaze tem o depósito mínimo de apenas 1 realzinho, então dá pra você pegar o troco do pão ali, o troco da cerveja, o troco do lanche e experimentar a plataforma. E outra, depósitos e saques podem ser realizados via PIX. Utilize o cupom NYTRETA para garantir o seu bônus de boas-vindas mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Ou seja, gente, o Fruit Slice tá incluído nessa, então você vai poder experimentar o jogo com as suas rodadas grátis. E eu nem preciso falar do suporte da Blaze, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Link na descrição. Perfeito, tamo de volta. Vamos seguindo aqui. Vamos agora ao pronunciamento do Thiago Zoinho. Thiago Magrelo, né? Perfeito. E aí a gente vai entender com mais detalhes o porquê que o Alec tava assim, de boa, paz e amor. Vamos ver. Casa, mano. Tava dormindo, tá ligado? Ele já veio outras vezes aqui em casa? Mas, mano, com certeza. Veio o quê? Me pede dinheiro, tá ligado, galera? Ele. Ai, grava aí, pá. Vocês percebem que o Alec tá... Pera aí. Vocês percebem que o Alec tá mais ou menos se vendendo por dinheiro assim, por 10 reais? Sabe? Vai aí, você quer que eu grave um vídeo com você? Me dá 10 reais aí, nesse sentido, sabe? E pá, vou te dar uma gorjeta, não sei, você me dá uma gorjeta, não sei o quê, mano. Vai me comprar um cigarro. O que que vocês acham? Que ele vai comprar cigarro ou não, mano? Eu acredito na minha consistência, que eu conheço o Alec. Na minha consistência. Ele não vai comprar cigarro, mano. Só que, mano, eu dei 10 conto pra ele. Eu não sei como funcionam os valores dos bagulhos, pá. Vocês estão ligados? Então, dei 10 conto. Dá pra comprar dói massa. Mas e aí, vocês concordam com esse fato do Thiago ter dado 10 conto pro Alec? Porque existem dois tipos de pensamento, né? Um pensamento é o quê? Ah, mano, eu que não vou colaborar com você aí, comprando esse negócio seu. Eu não ajudo, não. Por mais que eu sou seu amigo. Ou o segundo pensamento, que é... Pô, eu vou ajudar, porque é melhor ele tá vindo aqui, pedindo que eu sou amigo dele desde a infância, do que ele tá aí na rua fazendo outras coisas pra conseguir esse dinheiro, pra pegar essas porcarias dele. Entendeu? Então, existem esses dois tipos de pensamento. Quero saber o que você acha. Deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos seguindo. Já falei pro Zóio que ele veio aqui em casa. Ele já vai lá na casa do Zóio também. E pede, pede, pede. E, mano, você está ligado pra quê que é, né, rapaziada? É foda, mano. O cara que entrou nesse mundo aí, mano, se perdeu, já era. E vocês viram como que ele tá no vídeo, né, mano? O cara tá se mordendo, mano. Tá se... Pior que tá. É, já tem que ter que conversar com a mãe dele, com os irmãos dele, pra quem não sabe, ele tem irmão também, entendeu? E, mano, vai ter que internar a força. Porque o Zóio já internou e ele já fugiu. Então, aqui tá uma revelação que já foi feita anteriormente, mas que muita gente ainda costuma criticar o Zóio pelo fato dele não ter ajudado o Alec no momento que precisou. É, pessoas que não sabem que o Zóio já tentou, sim, dar esse auxílio ao Alec, ao ex-amigo. Inclusive internando e o Alec simplesmente fugiu da clínica, né, de reabilitação. Vamos ver o Zóio continuando aqui, ó. O Zóio. Olha o jeito que ele aparece. Não, peraí, não entendi. O cara deu 10 reais pro Alec e o Alec saiu reclamando que foi só 10 reais, não é possível. Eu acho que, não é possível que foi isso. É difícil, tipo, você querer ajudar uma pessoa e ela não querer ser ajudada. Isso é muito difícil. E a galera ainda ocupa eu. Ai, Thiago, você tá ganhando fama em cima do Alec. Bom, aqui ele vai falar sobre a parte de que o pessoal fica criticando ele por gravar o Alec nessa situação, por mostrar pra galera como que o Alec tá, pegar o Alec nessa... Sabe, tipo, pegar o Alec e meio que usar ele pra gravar vídeo. Pra mim, não concordo com nada dessas críticas, tá? Tem que gravar mesmo. Inclusive o Alec, como vocês puderam perceber nesse vídeo, o Alec que chega se prontificando a gravar em troca de dinheiro, sabe? Então, o Alec sabe que o pessoal quer ver vídeo dele. E aí, nada mais justo na cabeça do Alec do que, ah, vou cobrar aqui pra me pegar um negocinho ali. Ele fala que é cigarro, mas vai saber se é cigarro ou não, né? Enfim. Thiago, você tá ganhando hype em cima do Alec. Você tá ganhando dinheiro. Dinheiro? Cadê o dinheiro, então? Ah, e... forçou, né? E monetização? Não tem, não. Não ganha monetização, não. É foda, mano. Mas tá certo, tá? Não tô falando que tá errado, não. Tá certo. Pra mim. É a minha opinião, né? Como que ele tá. A situação dele atualizado. E vocês ainda reclamam comigo, é foda, mano. Mano, eu só gravei isso aí pra mostrar pra vocês, pra mostrar como que ele tá hoje, entendeu? Desde aquele vídeo que eu gravei com ele. Tá na mesma situação, galera. É foda, mano. É difícil, galera. Olha, olha. É, é. É foda, tá ligado? Galera, eu não entendi, mano. E também, quem entrou nisso, é difícil sair também, galera. Quem sabe aí, sabe, mano. Vai ajudar na Itenta aí, entendeu, mano? É foda. Esse dia tava lá no Zóio lá, mano. Eles conversaram suave, mano. Ele perguntou, Zóio, você tá bravo comigo? Não sei o quê. Não, mano. Zóio não tá bravo com ninguém, não, mano. O Zóio já conhece ele, sabe quem ele é. Tá vendo? E foi até engraçado, porque ele já chegou. Mano, ele apertou a campanha umas 10, vem aqui. E, mano, ô Thiago, tem um dinheiro aí não pra mim, mano? Vamos gravar alguma coisa aí, mano? Por favor, mano. Olha aí o que eu falei, né? Que é o negócio que eu falei de, tipo assim, mano, me dá um dinheiro aí. É, em troca eu gravo um vídeo aí, não sei o quê. É assim que o Alex tá agindo. Basicamente, então, não tem porquê alguém chegar aqui pra defender o fato de que, ah, mano, tá expondo o Alex. Expondo o Alex. Que pariu, viu, mano? Pra que será? Deu falar que pra comprar cigarro. Será? Não sei também. Vou julgar. E se for? Se for pra comprar cigarro, tá bom. Né? Melhor que, né? E eu só gravei porque o Zóio mandou eu gravar todas as vezes que ele vem aqui em casa. Entendeu? O Zóio que falou, mano. Não. Próxima vez que ele for aí, Thiago, pode gravar, mano. Grava, grava e solta lá e foda-se. Perfeito. Então, esse é o pronunciamento do Zóio. Esse daí é o Alec que apareceu pra vocês. E eu queria mostrar pra vocês também uma coisa que o Zóio, inclusive, né? Ele falou que foi sobre o primeiro vídeo que o Thiago fez em que ele apareceu com o Alec. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês que foi o seguinte. O Zóio escreveu. Galera, me marcando nisso. Mas saibam que o Alec é bipolar. Desde que conheci ele, surta e depois pede desculpas. Isso é transtorno de bipolaridade. Fora que nesse vídeo ele estava totalmente fora de si. Assim como estava fora de si também xingando. Só internamento resolve. Então, essas foram as palavras do Zóio. meio que dando a entender que não dá pra confiar nas palavras ditas pelo Alec porque ele aparece uma hora xingando, outra hora elogiando, falando que é uma amizade pra eternidade, que vai gravar vídeos, vai voltar a postar conteúdo. E, na verdade, nada disso vai acontecer. Até porque um dia o Alec está assim, outro dia ele não está. E assim, vai seguindo a vida. Perfeito? Não se esqueça da Blaze cupom NY3 para garantir o seu bônus de boas-vindas. Mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da plataforma.